Vou terminar aqui. Eita, por que que não planta um negócio, gente? Tomate, maconha, um piqui, ia vender. Ô, Fred Silveira, tivesse plantado piqui, né? Pois é, mas não plantou piqui não. Ele quis plantar, foi outra coisa. Só que a polícia já estava de olho e descobriu que, na verdade, isso era uma boca de fumo. Plantava no quintal ali, escondia no quintal pra vender pra galera. Só que os policiais não deram mole e adivinha quem cruzou o caminho dele? Doutor Arthur Fleury, aí dá ruim, aí dá ruim. Doutor tá comigo aqui, delegado não tem jeito, né? Pode esconder onde for, boca de fumo fechada, prejuízo pro tráfico e esse aí agora vai ficar guardado. Esse aí, Fred, lá se vê, bem-vindo de volta aí. Exatamente, né? Eles acham que são espertos, né? Que não vai cair. Aí quando eles caem, igual esse caso aí, esse cara já foi preso duas vezes por roubo, agora por tráfico. Aí ele vai pra cadeia, acha que fica mais espertão, volta pra rua, não quer capinar o lote. E é isso aí, quer ganhar dinheiro fácil, a gente monitora, investiga e uma hora a casa cai. Delegado, rapaz até relativamente novo, né? 27 anos, já tem algumas passagens pela polícia. A quantidade que foi encontrada aí é uma quantidade considerável, inclusive, justamente por isso ele usava pra venda. A gente tá vendo ali que tem a balancinha de precisão, tudo pra fracionar a droga pra vender ali pra usuários. E pra dificultar também a polícia, né? Porque hoje, né, o tráfico, ele é muito benquista aí pelas instâncias superiores, né? Então, hoje pra você conseguir comprovar que há um crime de tráfico, tem que ter uma prévia investigação. E você pode ver que ele escondeu bem, em guarda-roupa tinha balança, na casa bem escondida também tinha uma porção grande, maconha, enterrado tinha o resto. E esse brincado tem até mais coisa, né? A gente tá lá fuçando ainda lá, quem sabe acha mais alguma coisinha. Agora, delegado, esse é só um dos muitos golpes, né? Essa região, principalmente nessa região da Grande Goiânia, os traficantes estão tentando entrar. A gente tá vendo aí que o cerco tá fechado pela polícia, não conseguem. E esses aí são presos, acabam entregando também quem recebem. E a gente vê ali toda dificuldade, né? Porque ele vai lá e enterra, implanta a sementinha do mal mesmo lá no fundo pra tentar dificultar o trabalho dos senhores. É, apesar que a nossa polícia civil lá é bem atuante, né? Realmente não para. Você não para, não tem jeito, é uma praga e é um crime que fomenta outros, né? Como furto, roubo, assalto e por aí vai, né? E acaba a maconha deles lá e já começa a roubar um carro, assaltar uma casa pra não ficar sem dinheiro, porque ninguém quer trabalhar. Mas tá preso mais uma vez aí, tá no pote. Vamos aguardar aí o Poder Judiciário pra ver se segura ele mais um tempo. Silvia? É! Fazer o quê, né, meu amor? Trabalha a polícia tem de sobra. Agora eu quero perguntar outra coisa. Ele veio aqui antes, é, das minhas férias agora? Esses dias agora, recentemente? Veio, veio, né, doutor? Veio, veio. Que dia que ele veio? Veio aqui, tem uns oito dias. Ah, foi antes ou depois do curso de churrasco que você fez? Que lá é um curso? Não, foi antes, foi antes. Foi antes. Coração, o que foi aquilo que tu fez? Foi bom, eu vou agradecer o Rodrigo Mello aí, o chefe Rodrigo Mello. Aperfeiçoando, né, a nossa arte de assar a carne. Na verdade, desculpa pra beber e comer, né, porque lá tinha cerveja à vontade. O Fred Teveiro já foi convidado alguma vez? Eu só fui aquela vez que eu fui. Lembra que nós fomos na casa dele lá? Tem o quê? Uns quatro anos? Deve ter uns oito, mais ou menos, né, que nós fomos lá. Os meninos eram pequenos e nem, Arthur. Acho que é bom. Deixa eu te falar, eu levo a carne, você pode passar? Bora, bora, porque esse curso foi caro, viu? Não foi baratinho, não. Então eu preciso agora de patrocínio. Tchau, meus amores. Tchau, de verdade. Vem cá.